Eu moro aqui na Rua da Liberdade e é o bairro Cascalho. Acontece o seguinte, que a gente tem reclamação na prefeitura, a gente reclama, a rua emburaca, eles vêm cá e consertam, a chuva aqui é tanta, que aqui parece um rio, a enxurrada descendo, que é muita água aí de cima, aí com pouco faz aquele buracão de novo, tanto aqui como lá para baixo. Aí o que acontece? É carro subindo, carro descendo, caminhão subindo, caminhão descendo, que é coisa proibida e não tem como. Aí eles vêm, arrumam as faltas, jogam pó de brita, aí vem a chuva, aquela chuva pesada e volta o buraco de novo, não tem como. Aí eu não sei mais o que vai fazer mais com essa rua. A prefeitura de Nova Lima esclarece que fez a recomposição da via com a colocação de pó de pedra e não areia, para que não haja possibilidade dos blocos se desligarem um dos outros. Sobre a solicitação referente a asfaltar o trecho, o órgão municipal informa que neste momento a via não está no projeto de asfaltamento de ruas.